Você deve tomar banho e cheiroso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Você deve tomar banho e cheiroso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Olha rapaz, nem que corpo lembra mesmo Então vamos lá, né? Bem devagarzinho assim, ó Dois pra lá, vem Bora gente, bora Você deve tomar banho e cheiroso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Você deve tomar banho e cheiroso Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso Acaba com essa alufina e com o fim de você Você sente uma moleza Sem ver por isso a nenhuma A minha vida aproparilhada Não consegue, pois outro linda Nem pronto, só não consegue E é muito valoroso E não perca, mas é um tempo Que come um banho Você deve tomar banho cheiroso Você deve tomar banho cheiroso Pra acabar com essa alufina e com o fim de ajeitoso Pra acabar com essa alufina Você deve tomar banho cheiroso Você deve tomar banho cheiroso Pra acabar com essa alufina e com o fim de ajeitoso Como é que faz? Ele é feito de tiqui Eu sou o jantar e puxo E eu tava perdoa de bolada E também a chuva Já é o dinheiro da porquê Que não tem angelicão E leva a rosa por um ano E a minha filha só no braço Você deve tomar Você deve tomar Você deve tomar Você sente uma beleza Se perdoe, se perdoe, se nenhuma A minha filha, se perdoe, se perdoe, se perdoe Se perdoe, se perdoe, se perdoe Não consegue coisa alguma Então você não consegue E é muito valoroso Não consegue coisa também O meu banho cheiroso Você deve tomar Você deve tomar Você deve tomar Pra acabar com essa alufina e com o fim de ajeitoso Pra acabar com essa alufina e com o fim de ajeitoso Você deve levar, com uma banho cheiroso A vaca ser capaí, pás, fica jeitoso A-ta-ta-ta-ta-ta, vai-u-pá-u-pá-u-pá-u-pá-u-pá-u É, tem o tempo de tipi Mão de amola e pochulinho Leva a treva de nua E também a chulinha Jardimena em bagueira E também o agregão Leva a rosa como o olho Algo que é só pra você, você deve tomar Você deve tomar Pra acabar com a sabonquia, aí o povo fica ajeitoso Você deve tomar Com a bruxa, você deve tomar Pra acabar com a sabonquia, aí o povo fica ajeitoso Pra acabar com a sabonquia, aí o povo fica ajeitoso Vai cheiroso Vai cheiroso Pra acabar com a sabonquia, aí o povo fica ajeitoso Pra acabar com a sabonquia, aí o povo fica ajeitoso Vai cheiroso Vai cheiroso Que ele é que vai tomar